Um dos maiores desafios de um pastor, você sabe qual é? Você sabe quais são os desafios de um pastor? Você veio ao culto e, claro, tudo que estava pronto no culto Não foi o pastor Foram muitos irmãos que se organizaram e fizeram e trabalharam E o culto estava pronto Você não esteve aqui durante a semana Mas um mundo de coisas aconteceram durante a semana E você pode ter certeza, não foi o pastor que cuidou de todas elas Várias pessoas cuidaram de tantas coisas durante a semana Mas certamente você não tem noção de como o pastor viveu durante a semana Às vezes a gente tem a ideia de que o pastor é uma pessoa à parte De uma outra esfera E que não enfrenta os problemas que a gente enfrenta As dificuldades que a gente enfrenta Os dilemas que a gente enfrenta Parece que é uma classe assim É privilegiada E se por acaso Alguém imaginou isso Não procede O ministério pastoral É um ministério com Os mesmos desafios Que você tem Só que parece que não Parece que A gente nem tem os desafios Qual a atividade de um pastor Qual os dilemas Quais os dilemas de um pastor Quem é o pastor E talvez você não precise nem responder Quem é o pastor Como uma pessoa que você conhece pelo nome Ou vê aqui no domingo Mas eu queria desafiar você Quem é o pastor na sua função Quem é o pastor na minha vida Qual a importância do pastor na minha vida Qual o meu relacionamento Com o pastor Ele é o cara que está lá E eu vou cumprimentar ou não Ou ele é Meu pastor Se ele é O meu pastor Que conceito é esse Que estrutura é essa Que eu tenho um pastor Eu já considerei realmente Ter um pastor Eu tenho Ele é meu pastor E é possível que você Quando eu falo Meu pastor Ou pastor da igreja Você pense em mim Na Dani Mas nós temos Os presbíteros Há uma diferença bíblica Entre presbítero e pastor Mas os presbíteros Pastoreiam a igreja Nós temos os líderes de célula Líderes de célula Pastoreiam vidas Nós temos pais Pais Pastoreiam a vida da sua família São pastores E apesar da gente Ter o conceito do pastor Segundo O conjunto de elementos Da igreja Da eclesiologia Da religião Pastor na Bíblia É aquele que cuida Eu sou o pastor Dessa igreja Eu e a Dani Pastoreamos Junto com os líderes Esse rebanho E eu estou Compartilhando tudo isso Porque eu quero dizer Ou perguntar a você Qual é A expectativa De um pastor De vez em quando A gente tem que lidar Com alguns assuntos Não, porque o pastor Está querendo isso E o pastor gosta sim E às vezes A gente até Encontra pessoas Que querem de um jeito E não, não O pastor não gosta disso E a gente vai Lidando com isso De uma forma assim Uma logística Meio insustentável De o que ele gosta O que ele não gosta E não pode ser assim Não pode ser O que o pastor gosta Mas eu preciso saber Quais as expectativas Do pastor Se eu sou Membro de uma igreja local Que é conduzida Por um pastor E eu me deixo Conduzir Não, eu só frequento Aqui Eu não me deixo Conduzir Sim, tem muita gente Assim Mas se você Entender um pouco Do reino Você vai Ser uma ovelha Que se deixa Conduzir Por um pastoreamento E muitas vezes Se eu entendi Se eu entendi Há várias expectativas Há várias expectativas Mas eu posso trazer Uma Que ela envolve Todas as demais Expectativas A expectativa De um pastor Conduzindo um rebanho Organizando Qualquer assunto Qualquer questão Da vida da igreja É o que a bíblia Diz A respeito Da vida Cristã A expectativa De um pastor É Que todos Cresçam Não se conduz Uma vida Na igreja No corpo De Cristo Se não Na expectativa De que Todos Cresçam E é Certo Que um pastor De Deus Não tem expectativas Comerciais É possível Alguns pastores Terem negócios Porque conduzem Atividades E isso Não fere em nada A bíblia Isso é lícito Samuel era um profeta E ele tinha negócios Mas Geralmente Você vai encontrar Um pastor Que amplia mais A sua dedicação Ao rebanho Ele nem tem como Ter negócios Ele só tem O encargo De conduzir A igreja E alguém Que tem o encargo De conduzir A igreja Não ganha Dinheiro Não ajunta Dinheiro Não cresce Em patrimônios Mas a bíblia Mas a bíblia diz Que justo Digno É o trabalhador Do seu salário E diz mais De duplo salário De dupla honra É digno Aquele que preside bem Mas pode parecer Um conflito Se o pastor Não está Num negócio Se não se ganha Dinheiro Com a igreja E é isso mesmo Como é que um pastor Vai ser digno De dupla honra De salário Pelo seu trabalho E uma vez Deus me fez Responder A essa pergunta E eu disse Ao senhor Eu sou Digno De receber Meu salário Justo É o trabalhador Receber O seu salário E eu comecei A dizer ao senhor Em algumas orações Eu mereço Receber O meu salário Porque eu trabalhei E naquilo Que porventura Só por tua graça Eu estiver Presidindo Corretamente Presidindo Bem A tua palavra Diz que eu sou Digno de receber Dupla honra E se lá no início Eu disse Que você como pai É pastor Isso vale Para você também Não importa Como você Pastoreia São bênçãos Que Deus Designou Para nós Então eu tenho Dito ao senhor Eu sou É digno Eu sou Merecedor Do salário É justo O trabalhador Receber o seu salário E eu tenho Dito ao senhor Eu trabalho Mesmo Dedicado Integralmente Para edificação Das vidas E eu quero O meu salário E o senhor Sabe qual é O meu salário O meu salário É ver as vidas Crescendo Sustento Eu sou sustentado Pelo senhor A vida inteira Eu fui sustentado Por Deus Por fé A vida inteira O senhor O senhor Me deu Tudo O que eu Precisei E tudo O que ele Quis dar Eu nunca Precisei Me preocupar Com Ganhar Dinheiro E não É uma Característica Exclusiva Minha É uma Benção De Deus Para qualquer Um de nós Tem pessoas Que decidem Trabalhar a vida Inteira Só para Ganhar dinheiro Outros Decidem Trabalhar Para servir As pessoas E quando Decidem assim Em qualquer Área Do serviço Da profissão Deus Começa A prosperar Porque esse É o propósito Do senhor Servir As vidas Agora Quando eu Vou para Diante do senhor Eu quero Receber O que é justo Eu receber Pelo meu trabalho E não É dinheiro Se o meu Trabalho É edificar Vidas Eu quero Receber Vidas Edificadas Então se você For responder A pergunta Qual a expectativa Do pastor Você pode dizer Que nós Cresçamos Agora Jesus Veio e disse Assim A semente É a minha Palavra E a semente É semeada Na terra A terra É o coração Das pessoas E o senhor Jesus Vem e diz Assim 25% Disso Vai se perder Porque caiu Numa terra De espinhos 25% Disso Vai se perder Porque caiu Numa terra Cheia de pedras 25% Vai se perder Porque caiu Numa terra Dura Não arada Pisada E por último Os últimos 25% Que restam Vão cair Numa terra Fértil E vai dar Muito fruto Essa É a expectativa E na economia De Deus Já veio A previsão Do percentual De frutificação Qual terra Você é? A semente De Deus Cai em você E frutifica Ou morre Porque tem muito espinho Daqui a pouco É sufocada É muita correria É muito problema É muita vida Só coisas da terra Só coisas da correria Ou você É uma terra Cheia de pedras Sempre muita angústia Muita mágoa Muita ira Muita nervosismo Muita independência A semente cai Qual terra você é? A expectativa De um pastor É que você Seja a terra Fértil Que a semente Cai A expectativa De um pastor De Deus E agora Você pode até Olhar para algum pastor E você não gostar Tanto dele Mas você não sabe De fora Você não sabe Como aquele pastor Se conduz Diante de Deus No encargo Que recebeu Você pode até ver O pastor Errando Inúmeras coisas Mas você não sabe De fora O que é a vida Dele com Deus No encargo Na responsabilidade Que recebeu Para pastorear Um rebanho Mas você hoje Pode ouvir Um pastor De Deus Vai ter uma expectativa De receber O seu salário E o salário Não tem a ver Com dinheiro Tem a ver Com a recompensa Pelo seu trabalho E essa recompensa É as vidas Crescendo Você pode ter certeza Que é expectativa E é alegria Muito grande É oração Eu vim agora Numa viagem Cheguei agora De manhã De juiz de fora E sozinho No carro Orando ao Senhor O tempo todo E eu orei Por várias pessoas Aqui E eu orei Ao Senhor Como oro Toda semana Por vários motivos Várias questões E toda semana Eu oro Pela vida financeira Dos irmãos Membros da igreja Eu oro Por trabalho Por portas abertas É minha expectativa Que Deus te abençoe E você cresça Materialmente Mas não é só isso É minha expectativa Que você cresça Espiritualmente Porque se você crescer Materialmente Cresceu só materialmente Se você crescer Se você crescer intelectualmente Cresceu só intelectualmente E tomara que cresça mesmo Se você cresceu Emocionalmente E é o desejo E é a oração Que eu faço Por cada membro Que você cresça Emocionalmente Você cresceu só emocionalmente Mas se você cresceu Espiritualmente Você vai crescer Você vai crescer materialmente Você vai crescer emocionalmente Você vai crescer intelectualmente Você vai crescer socialmente Você vai crescer E essa é a expectativa Esse é o motivo Pelo qual Um pastor Trabalha Como trabalha Você pode ter ouvido Isso outras vezes Mas está ouvindo hoje Mais uma vez E vai levar Essa declaração Para a sua vida Durante essa semana Não precisa ser Com peso Não tem necessidade Alguma de ser Com alguma preocupação Algum temor Não, não Nunca Mas você vai levar Essa palavra Como um desafio Desafio Para você Eu estou recebendo Investimentos De Deus Para crescer E aí não tem como Nós saltarmos Para uma segunda questão É uma pergunta Imediata E você e eu Devemos fazer Todas as perguntas Necessárias E até as desnecessárias A gente precisa fazer E pode fazer Desde que seja Sempre para querer Aprender Senhor Eu queria fazer Uma outra pergunta Como é que eu cresço Como é que eu cresço Como é que eu posso Crescer senhor O autor aos hebreus Ele nos declara Que eu e você Não podemos Não podemos De forma alguma Ignorar Tamanha salvação Que recebemos Como nós vamos Como nós vamos Como nós vamos Viver Como nós vamos Ser socorridos Como nós vamos Adquirir vida eterna Como nós vamos Honrar o senhor Se ignorarmos Tão grande Salvação Dada por Cristo Jesus Mas é impressionante Que nós passamos Uma semana inteira Sem nem pensar Que fomos salvos Somos capazes De lamentar Até mesmo De chutar o balde Desistir Obrigar Por tantas questões Mas não paramos Para pensar Que fomos Salvos Se quisermos Resposta Para essa pergunta Como eu posso Crescer Eu preciso Aprender Todos os dias O que diz respeito A obra De Cristo Na terra A vida Cristã A obra Do Espírito Santo Em mim Eu preciso Aprender Mais Da Bíblia E vivemos Uma semana Tão atribulada Eu quero Vai ter um feriado Eu vou ler Um pouquinho mais A Bíblia Não A gente não dá Conta Irmão Não dá Conta Eu falo Por mim As vezes Eu me encontro Em fases Da vida No ano Em algum momento Em alguma oportunidade Que eu posso Mergulhar um pouquinho Mais Nas escrituras Deus do céu Que coisa Maravilhosa É quando a gente Pode mergulhar Um pouco mais Nas escrituras Ter mais tempo Com o senhor Quem sabe Sair assim E eu fui ontem Ministrar em Juiz de Fora E foi uma bênção Ter ministrado lá Eu ministrei de tarde E eu fui Para a ministração A noite Ouvir Receber uma palavra E eu já imaginei Assim Olha Deus Talvez Eu tenha Eu vou ouvir uma palavra Talvez o estilo Seja esse Talvez Quando eu cheguei lá O senhor me Derramou Uma graça O senhor me derramou Um ensino Uma palavra Que eu fui Renovado No altar do senhor E eu vim embora Nessa estrada Agora pela manhã Três horas de viagem Assim Orando Agradecendo o senhor Conversando Três horas Conversando Com o Espírito Santo Deus Que coisa gostosa Eu não tive que Correr de nada Eu não tive que De ter assim Preocupação com nada Eu só Mergulhei Eu ministrei Mas foi uma graça Do senhor Eu fui ministrado E foi assim Especial demais Eu sentar Para ser ministrado Senhor Que coisa maravilhosa Mas a gente sabe Que daí a pouco Você entra Segunda-feira Já tem outra agenda Já tem outra correria E é assim Comigo E é assim Com você Irmão Não se preocupe Com isso E daí a pouco Você já passou A semana toda Você não vai dar Para ir na reunião De oração Não vai dar Para eu ir Essa sala Essa semana E já tem Não vai dar Nem para ir no culto E daí a pouco Você está capotando Num mundo de coisas E a gente pode Perfeitamente Justificar tudo isso Diante do senhor O senhor sabe Deus O senhor sabe Mas a gente pode Tomar uma decisão Seja Capotando De compromissos Durante a semana Seja com tempo Para meditar E mergulhar Seja sem tempo Eu quero Crescer Na palavra Ponto final Eu quero ter Experiência Senhor De não importa O quanto Eu estou Sobrecarregado Eu não quero Me desligar Do senhor Eu quero Conversar Com o senhor O tempo todo E eu quero Crescer Na palavra Quando nós Ministramos A escola de discípulos Aqui Toda semana Nós temos irmãos Estudando a escola De discípulos Está encerrando Esse ano Mas em fevereiro Começam Quatro turmas Quatro novas turmas Vão começar Em fevereiro Estudo da palavra Estudo da palavra Estudo da palavra Porque não há outra Forma de crescermos Se não Com o estudo Da palavra Por que Jesus me salvou Por que O Espírito Santo Vem habitar em mim O quanto Eu dependo Da palavra O que São os versículos O que São os decretos O que São os ministérios Do corpo De Cristo Eu quero Me aprofundar Na palavra Eu não quero Apenas frequentar Um culto De vez em quando Ou frequentar Um culto Regularmente Todo domingo Eu estou lá Mas não crescer Na palavra Porque não é só A expectativa Do pastor Se o pastor Faz o trabalho Dele Ele pode ter A expectativa Que quiser Mas se ele faz O trabalho De Jesus A única expectativa Que ele pode ter É de ver As vidas Crescendo E tem um jeito De a gente fazer Alguém crescer A força Eu falava Que eles pegavam A banana verde E o vaguinho Trabalha com frutas Ele sabe O que é isso Tem um jeito De fazer a banana Amadurecer E eu falava Assim Era só Por cianureto Não é Não é cianureto Etileno Carbureto Mas você vai comer Aquela fruta E ela não está Saborosa E na verdade Eu devia estar certo Acaba que é cianureto Acaba que é cianureto mesmo Que estraga tudo Mata A fruta Qualquer coisa Amadurecida A força Não dá certo Então senhor Eu preciso crescer Mas não pode ser Na força Não pode ser De qualquer jeito Eu preciso amadurecer Mas não pode ser Nos meios Humanos Terrenos E não há outro Meio de eu Amadurecer De eu crescer Se não Mergulhado Na palavra E não há outra Forma E não sou eu Que ponho você No fermento Para ir mais rápido Não sou eu Que ponho você No eti Etilênio Não Não ajuda Isso não ajuda Alguns podem até Te colocar No cianureto Mesmo Não ajuda Só há uma Forma De você Crescer E a minha Expectativa Que é a expectativa De Jesus Se cumprir É se você Mergulhar Na palavra Eu como pastor Preciso cuidar Para que aqui Haja Administração Da palavra Para que o que nos Motiva Fazer qualquer coisa Que fazemos como igreja Que seja a palavra Que seja o crescimento O aperfeiçoamento De cada um de nós Mas só você Pode tomar a decisão Eu vou me plantar Eu vou buscar Todos esses nutrientes Eu vou ser Como uma árvore Frondosa Junto a ribeiros De águas No tempo certo Eu vou dar o fruto E durante todo o ano Eu vou ter Folhas verdes Porque eu estou Plantado Na terra do Senhor Só você Pode tomar Essa decisão E você não faz isso Porque você está Preocupado comigo E querendo saber Se eu vou ter Cumprido ou não Alcançado ou não As minhas expectativas Você faz isso Por amor ao Senhor Não existe Outra motivação Quando o autor Os hebreus Escreve Como Nós vamos Viver nessa vida Ignorando Tão grande Salvação Como Que salvação Como conhecer A salvação A palavra do Senhor Nos ensina E nos mostra Que nós temos No processo Da salvação Nós temos A expiação Nós temos A redenção Nós temos A justificação Nós temos A regeneração Nós temos A adoção Nós temos A santificação E nós temos A glorificação São elementos Do processo De salvação O quanto Eu e você Estudamos Sobre isso Repetindo Amanhã Segunda-feira Nós vamos estar De novo Numa roda viva Pode ser Que eu tenha Uma viagem Em alguma outra semana E eu consiga Outro tempo Livre 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 Para eu ficar sentado E só recebendo mensagem E eu ir para o altar Do Senhor E quando voltar Ainda poder ficar Três horas Orando ao Senhor Que coisa Meu Deus do céu Mas pode ser Que eu também Tenha mais 15 dias Mais 20 dias De uma agenda Tomada E quando eu Percebo Eu estou de novo Num ritmo intenso E eu não posso Viver de Períodos em períodos Alguns Num congresso Num ano Que é um congresso Maravilhoso Agora vai ter outro Só no próximo ano Então no próximo ano Eu também vou ter esse tempo Eu vou dar uma renovada Espiritual Não, não Eu não posso Eu preciso Todos os dias Senhor Estudar isso aqui E a Bíblia diz Que Quanto mais A palavra Habitar Dentro de mim Mais ela vai Me governar Mais o que vai Sair de mim É a palavra De Deus E não existe Outra palavra Que seja um decreto Poderoso Eterno Senão A palavra De Deus Eu quero Aprender Senhor Agora O primeiro passo Da vida cristã É a salvação Em Cristo Jesus Alguns Imaginam Por desconhecer As escrituras Que isso é tudo Agora eu já sou salvo Mas é só o primeiro passo É a porta De entrada Tem a logo aqui Do projeto É só a porta Tem lá Olha É só a porta De entrada A salvação É só a porta De entrada Se nem da porta Eu sei Com mais profundidade Como é que eu vou Conduzir a minha vida cristã Como é que eu vou Crescer E repito Não é crescer Porque essa é a expectativa Do pastor Mas se essa é a expectativa Do pastor E ele tem a expectativa De Jesus Essa é a expectativa De Jesus Eu quero me aprofundar Na palavra Senhor Eu quero entender O que é expiação Eu nunca ouvi essa palavra O que que é expiação O que Eu nunca É possível Que alguém nunca Tenha ouvido essa palavra Não Já ouvi sim Já ouvi É quando Sim, sim Eu já ouvi Tem muito tempo O que Jesus fez Por mim Expiando os meus pecados Eu tinha que pagar Uma dívida impagável E porque ela era impagável Eu seria escravo Condenado eternamente As trevas E Jesus pagou por mim Ele derramou o seu sangue E ao pagar por minha dívida Ele expiou a minha dívida Isso é Ele pagou no meu lugar E amanhã Eu não peco mais Não, não, não Amanhã O pastor E qualquer um de nós Vai pecar De novo E talvez Os mesmos pecados De toda a vida De novo E amanhã Você vai pecar De novo E é possível Que você peque Alguns pecados Que você nem está vendo Achando que é a coisa Mais normal Do mundo E eu e você Precisamos amanhã Não de ter um tempo Para estudar Mas de ter esse estudo Dentro de nós Senhor Jesus Eu quero confessar O Senhor Que de novo Eu estou pecando Mas eu entendi Pelo estudo Das escrituras Que o Senhor Expiou Os meus pecados E ao estudar Sobre o Senhor Expiar os meus pecados Eu entendi Que o Senhor Expiou os pecados Que eu já cometi E os pecados Que eu ainda Vou cometer E eu amo O Senhor Eu já sei Que não adianta Eu prometer O Senhor Eu não vou errar mais Eu não vou pecar mais Senhor Prometo que a partir de agora Não, não Não adianta Senhor Eu sou Um pecador Eu aprendi Pela tua palavra Que eu sou Um miserável Pecador Meu lugar Era a cruz Era morrer Por dever E ao morrer Por dever Devendo Eu estaria escravo Por toda a eternidade Da morte Das trevas E um dia O Senhor Me salvou E esse é o motivo Pelo qual Eu te louvo Eu cultuo O Senhor Eu submeti A minha vida Ao teu governo Eu amo O Senhor O Senhor Me salvou E todas as vezes Nessa semana Que eu pensar Em mim Como pecador Que eu me deparar E tomara Que eu me depare Com os meus pecados Eu vou poder dizer O Senhor Espiou Meus pecados O Senhor No plano da salvação Gerou Redenção O que é isso? Por que eu tenho que estudar Sobre isso? Porque o dia inteiro Todos os dias A mim E a você O diabo Vai propor Vou te prender De novo Te angustiar Você E o pastor Vão acordar Algum dia Pesados Cansados Oprimidos Sobrecarregados E talvez Com um sentimento Assim Eu queria sumir Eu queria não acordar Eu não queria abrir Essa janela Mas eu tenho que ir Mas meu Deus Eu não estou com força Eu não quero Eu tinha que ter feito E não fiz Porque eu estou assim Pesado Eu estou angustiado Mas todo mundo Todo mundo Enfrenta isso E aí eu vou precisar Evocar de dentro de mim A palavra E dizer Mas o Senhor Me redimiu O Senhor me tirou Do império das trevas E me trouxe Para o seu reino da luz O diabo Com suas propostas Com seus dardos Com tudo que ele faz Ou tenta fazer Com seus grilhões Ele não tem poder Sobre minha vida Eu te venço Satanás Eu apago esse dardo Que já veio logo de manhã De que vai ser um dia Ruim Que vai ser um dia Para baixo Eu estou declarando Eu vou andar nesse dia Guiado por Jesus Eu vou viver Cheio do Espírito Santo E eu vou terminar esse dia E eu vou dizer Louvado seja o Senhor Eu vivi um dia Não apenas tolerando Mas eu vivi um dia Vitorioso Porque eu sei Dessa verdade Que está dentro de mim O Senhor Me redimiu Eu estou crescendo Senhor E crescer E crescer significa Crescer no conhecimento E na vivência Da palavra No uso da palavra O Senhor Me justificou O diabo Olha para mim E ele quer de novo Me prender Ele olha para mim E ele quer de novo Me cobrar Na verdade Satanás Significa Acusador Todos os dias Ele vem me acusando Você Olha você Está dando um de santinho Você não consegue Todos os dias O inimigo Vem querendo nos acusar E eu e você Podemos dizer Eu fui justificado Por Jesus Cristo Então eu te venço hoje Mas se eu não sei Dessas coisas Eu enfrento a semana Aí encantado Por todas as tarefas Sobrecarregado Por um acúmulo de coisas E às vezes Não é só de compromissos É de problemas E eu vou vivendo a vida Domingo que vem Se der Eu vou no culto Tomara que tenha aquela música Porque eu gosto Eu canto aquela música Me faz sentir bem E aí eu me sinto bem Aí eu me sinto amado Aí eu me sinto feliz Eu só me sinto Quando eu saio Eu já não sinto mais E quando eu vejo os desafios Eu já não sinto É coisa nenhuma Mas Senhor Eu não quero ser apenas Uma pessoa que precisa sentir Eu quero a pessoa que é Eu quero ser uma pessoa Que tem a Tua palavra Eu vou viver essa semana Firmada Em evocar As Tuas verdades Que estão dentro de mim Eu fui justificado Por Cristo Jesus Eu sei o que é ser salvo No processo da salvação O Senhor ainda ensina Regeneração Fomos gerados de novo Nascemos de novo Então Jesus Ele vai a Nicodemos Nicodemos o procura Jesus diz a Nicodemos Importa-vos Nascer de novo Nascer de novo Nascer de novo Você nasceu de novo Porque todo aquele Que é nascido de Deus Nascido da água Nascido do Espírito Todo aquele que nasceu de novo É guiado Por Deus Ou eu estou sendo guiado Pelas minhas emoções Pelo que eu vejo No processo de salvação Eu e você Fomos Adotados Nos tornamos Filhos de Deus Eu não gostei Porque de novo Fizeram comigo Eu me sinto assim Meu complexo Eu não dependo De alguém Ter feito Ou não ter feito Eu não dependo De sentir Que eu sou Amado Que eu pertenço Não dependo Eu sou Eu sou Filho de Deus Ele morreu Por me amar Eu sei Quem eu sou E quando eu enfrentar Essas situações Que antes Me colocava A autoestima Lá embaixo Eu sei Quem eu sou Eu fui Tomado Como filho Ele me adotou Como filho E em Cristo Jesus Eu sou membro Do corpo de Cristo Não é uma petulância Eu não preciso de ninguém Eu não tenho ninguém Não, não Eu me encho Da identidade Que tenho em Cristo Jesus Porque no processo De salvação Tem o processo De adoção O Senhor ainda nos ensina Que nós vamos viver Santificação E aí a gente entra Na vida da igreja A gente entra Nos desafios familiares Eu estou aqui Para ser Aperfeiçoado Eu estou aqui Para ser Aperfeiçoado Se alguém me apontar Algum erro Eu estou aqui Para ser Aperfeiçoado Se alguém For me dizer Algumas verdades Eu vou baixar Minha cabeça E eu vou dizer Eu estou aqui Para ser Aperfeiçoado Se eu achar Que alguém Dizendo a verdade Para mim Está me ofendendo Eu só me torno Cada dia mais Cativo Das trevas Mas se eu entender Que o Senhor Está usando as pessoas À minha volta E de repente Ele usa Muito Mas usa Muito A esposa Ou ele usa Muito Seu marido Você já está A ponto De não aguentar Mais Assim Sou eu mesmo Essa pessoa E tudo Que você disse Contra mim Não me ofende Porque eu sou Pior do que Tudo que você Já disse Eu sou um Miserável Pecador Mas sabe De uma coisa Eu fui alcançado Pelo amor De Jesus Cristo Ele morreu na cruz No meu lugar Ele me expiou Os pecados Ele me redimiu Das trevas Ele me justificou Ele me fez Nascer de novo E ele está Me levando Para um processo De santificação Isso é Cada dia Eu estou me tornando Uma pessoa melhor Não é no sentido humano Só assim De conseguindo vencer Eu estou conseguindo Não Que eu tente Conseguir vencer Mas que eu me encha Do Espírito Santo Porque ele Quem me dá fruto E o fruto Trabalha o meu caráter E ele me enche De dons E os dons Me capacitam Para todas as coisas Da vida Eu estou crescendo E eu ainda tenho A expectativa Do que há uma promessa Do Senhor Serei glorificado Jesus está Muito perto De vir Jesus está Muito perto De chegar Será como um Piscar de olhos Ele virá Como um relâmpago Que sai do norte E se mostra no oriente Ele virá E ele virá Nas nuvens E ele vai arrebatar A sua igreja E a Bíblia diz Que todo olho Verá Não é difícil Você imaginar isso Porque pode acontecer Alguma coisa Agora Em qualquer lugar Do mundo E eu e você E mais Todos os habitantes Dessa terra Vão poder ver Mas o Senhor Não está falando Só dessa Limitação tecnológica O Senhor está falando Que alguma coisa Vai acontecer Que vai parar O mundo inteiro Ao mesmo tempo E todo mundo Vai ver E possivelmente Não é através Do celular Todos vão olhar E vão ver O cordeiro Nas nuvens E a igreja Jesus está Por vir E é muito perto O dia que ele vem Porque os sinais Mostram isso Paulo há dois mil anos Atrás falava Só falta Apostasia O esfriamento Da fé Do amor E a manifestação Do inico Nós já temos A apostasia Nós já temos O esfriamento Do amor Nós já temos O esfriamento Da fé E nós já estamos Vendo que o inico Já está cuidando E controlando Todas as coisas Só falta ele dizer Sou eu E já tem muita gente Achando que é o fulano Que achando que é o ciclano Que achando que é E alguém vai me perguntar Mas você não acha que é o Não, não acho Mas ele está muito perto De chegar Porque Jesus Está muito perto De chegar E eu tenho a convicção Na minha salvação Que eu serei Glorificado O meu corpo Será glorificado Eu serei Arrebatado Então Por que que eu estou Olhando só Para o problema de hoje Por que que eu estou Olhando para o problema De hoje Ou de amanhã Ou quem sabe Do ano que vem E já sofrendo E pensando Não tem jeito Não tem solução Não sei o que vai ser De mim Porque o que vai ser De mim é que Eu serei glorificado Num piscar de olhos Eu serei arrebatado O que vai acontecer Quando eu morrer Ai morrer Não, eu tenho medo De morrer Pois que vem a morte No tempo do Senhor Que vem o arrebatamento No tempo do Senhor Porque o que vai acontecer Comigo O que vai acontecer Com os salvos É que nós vamos viver A eternidade na glória A eternidade com Jesus Eu sei porque eu fui salvo Eu sei por quem eu fui salvo Eu sei para que eu fui salvo Eu sei quem eu sou Eu vou mudar meu jeito De viver essa semana Eu vou mudar o meu jeito De viver essa semana Eu preciso crescer Eu preciso crescer E não é porque a expectativa Do pastor é que eu cresça É porque a expectativa De Jesus é que eu cresça E não há outro meio De crescer Senão me enchendo Da palavra Então eu decido Ler mais a palavra Estudar mais a palavra Mergulhar mais na palavra Eu não quero apenas discutir Absorver conhecimento E discutir teologia Eu quero encarnar a palavra Eu quero saber o que Jesus diz Acerca de cada um dos meus desafios Nessa semana Convido você a fechar os seus olhos Aliás mesmo Abraよう E aí Boaños Amor